Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo e no vídeo passado, algo que eu publiquei há um tempo atrás, eu estava lendo esse livro aqui, Ciência Política e Duas Vocações, Max Weber, da Martine Claret. E eu tinha lido até a metade do livro, já chamou, já falei a parte que me chamou a atenção e agora eu terminei de ler ele. É interessante que da metade do livro, antes, ele trata sobre o sistema de ensino, da maneira dos Estados Unidos e tal, ele vai analisando a Ciência Política, ele até falei que ele, do ponto de vista dele, da questão de que o professor não deve influenciar na sala de aula, não deve ficar falando de política, deve ensinar, ele tem que ensinar. E da metade para frente, ele vai tratar exatamente da política. É interessante, eu gostei muito, ele trata do tema política, exatamente política, ele vai analisando a política dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Inglaterra, e ele vai traçando, ele vai traçando a teia de pensamentos dele, porque na verdade a segunda parte para frente não é um livro montado assim por ele, pelo autor, na verdade o cara morreu e ele deixou alguns escritos, aí reuniram e publicaram, aí decidiram publicar. E o interessante é que ele vai tratando das situações, das regras que vão se criando para gerar políticos. Como que cada momento, cada época, cada país lidar com a política de forma diferente. É bem interessante. E num dado momento, nas últimas páginas, em um dos textos dele, em dois textos dele, ele trata assim, ele fala do poder do Estado, o poder de gerar guerra, que ele geralmente vai contra o princípio cristão, o princípio religioso. E eu achei interessante que ele faz essa ponte simplesmente assim, ele fala, olha, a religião ela se separa da guerra, ela se separa da guerra, a religião cristã ela joga a guerra para o Estado, o poder de guerra para o Estado e a gente tem que obedecer ao Estado. Então, ela tira da religião, o protestantismo, o cristianismo tira da religião, o ato de guerrear e joga para o Estado. E ele já fala que no islamismo a visão política e religiosa está intimamente ligada. Foi o que eu compreendi do texto. Ele até cita os hindus, ele cita os hindus umas três, quatro vezes, ele até fala que um livro lá dos hindus é muito mais duro do que o príncipe de Nicolau Maquiavel, esse daqui. Ele fala que é muito mais duro, isso aqui é uma fichinha perto de algum dos escritos dos hindus. Então, ele trabalha um pouco o pensamento do karma e do dharma, mudança de política, ele fala sobre, também ele já na segunda parte ele vai falando da importância dos jornalistas, de como os jornalistas trabalharam na época, como eles foram usados, é bem interessante. Esse aqui é um livro de leitura rápida, eu demorei por causa dos meus estudos, tenho que estar fazendo os estudos, treinando os estudos. Então, assim, uma dica boa de leitura. Eu não consegui gravar muito bem, eu peguei, eu acho que peguei o espírito da coisa aqui, do livro, do raciocínio, do que o autor queria dizer, que ele sempre trata de política misturada com religião e a influência de uma sobre a outra. Essa é a, vamos dizer assim, a dialéctica de Max Weber. Não é uma leitura difícil igual a do do A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, não é uma leitura tão difícil igual essa, mas é uma leitura interessante e essencial ao meu ver. Então, tem uma boa leitura, tem algumas perguntas no final, aqui até do livro da Martins Clareia que tem algumas perguntas interessantes, eu achei interessante, não respondi, porque exatamente acabei de ler o livro agora, mas deixou algumas perguntas interessantes, que dá para contextualizar a nossa leitura, essa leitura sobre o livro. E o que eu mais gostei foi assim, que no final eles deixaram uma cronologia da obra de Max Weber, a página 125, falo um pouquinho sobre ele, geralmente já tem uma introdução, e no final tem uma cronologia dele dando data por data da vida dele. E uma coisa que não se pode esquecer desse livro, ele foi escrito antes de 1920, os escritos aqui são antes de 1920, então veja, Max Weber ele viveu bem no final da Primeira Guerra Mundial, ele morreu em 1920, dois anos após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, e ele viu o começo do comunismo, em 1917, a Revolução lá na Rússia. Então, é interessante, porque esse aqui é um livro que pegou bem essa transição nessa transição da teoria marxista, e ela começou a ser colocada em prática, diferente de nós, nós já vimos onde foi dar, onde deu, que foi 100 milhões de mortos. Então, é bem interessante, ele começou, ele pegou esse ponto, apesar de ele tratar algumas vezes da social democracia, não sei se ele quis dizer isso com o comunismo ou não, mas é bem interessante. Fiquem com Deus e uma boa leitura!